Olá pessoal, José Tiago do canal Gráfica Rápida Atitude Impressa e hoje o vídeo vai ser rapidinho para você fazer impressão casada, bem casadinha, você não vai ser padre, mas eu vou ensinar você a fazer hoje a impressão casada aqui nessa cônica minota, beleza? Que é uma dificuldade que temos comumente na Gráfica Rápida Atitude Impressa, principalmente o pessoal quando chega, que a máquina tem duplex, porém quando o impresso necessita daquele casamento bem, 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 bem casadinho mesmo, bem, que é contado em milímetros, a gente não consegue usar com frente e verso, sem contar que na gramatura 300 ou 250, quando você bota espesso 4, a máquina não consegue fazer frente e verso automático, então já deixei o arquivo aqui preparadinho, vamos lá que vai ser rapidinho uma dica de hoje e bem produtiva, o ângulo está diferente hoje aqui porque vou gravar de uma maneira diferente, o arquivo já está ali, vou selecionar a minha impressora, não vou poder fazer frente e verso, está aqui, está aqui, alimentação manual, espesso 4 e lá vamos nós, eu acredito que vou botar só aqui paisagem para caber mais cartões de visita e bora aqui, bora aqui, página atual, vou botar página 1 primeiro e vamos lá, vou distribuir aqui, vou fazer uma impressão frente e verso de cartão de visita, ó, distribuir aqui nessa situação que vai caber mais cartões de visita, 12 cartões de visita, ó, chegou aqui, marcazinha de corte, vamos mandar nossa impressão, acho que eu vou ter que ligar a impressora, vídeo hoje pessoal, estou sem ajudante, hoje está sendo sozinho, a loja do Extra Mangabeira já está fechada, uma das nossas lojas, infelizmente só tem tempo agora para fazer, então vamos que vamos, vou pegar aqui no meu estoque, já apresentei isso aqui a vocês, não foi pessoal? aqui tem uma folhinha A4, vai ser rapidinho aqui o aquecimento dessa máquina, que eu gosto muito dessa máquina pessoal, é que ela é rápida, rapidinha, rapidinho, vocês vão ver que em poucos segundos o arquivo vai chegar, vamos lá, estamos preparando um vídeo sobre tudo, 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 tudo que sabemos das cônicas minota, mostrar para vocês peças, tudo, consumo de peças, tudo direitinho, ainda não aqueceu, deixa eu ver, eu digo assim que ela aqueceu pessoal, que ela só entra no menu de mostrar o contador, se ela já tiver aquecido, agora falta só o arquivo chegar, como eu liguei ela agora, ela deve estar reconhecendo a rede, vou ver se consigo adiantar essa parte no vídeo, meu editor, meu editor, meu editor, nada, minha impressão não chegou, chegou minha impressão, ela está pedindo os peças 4, o que eu vou fazer, vou colocar, programá-la, beleza, ó, vai puxar, que eu acho sensacional dessa impressora, a velocidade, vai só no espesso 4, ó, aí o que é que eu vou observar na saída pessoal, qual lado saiu primeiro, então foi esse lado aqui que saiu primeiro da minha impressora, e para vocês verem, teoricamente esse lado aqui deveria ter o mesmo tamanho desse aqui, isso é uma regulagem que a maioria dos técnicos, ela, eles desprezam, que é importante, mas mesmo que a sua máquina esteja como essa daqui desregulada nessa questão da margem, vocês podem ver, essa margem direita e a esquerda, elas são iguais, mas essa daqui, olha a diferença, então, essa diferença aqui de tamanho dessa aqui de cima, para essa aqui, para essa outra, é exatamente onde ficaria o descasamento, vamos chamar assim, entendeu, então a minha impressão saiu assim, ó, vai ser importante eu ter isso em mente, e vamos aqui para o computador, vou mandar a página 2, como é que eu vou mandar a página 2, é Tiago? Vou dizer agora, opa, 2, é importantíssimo colocar a configuração correta, que quando você vai fazer o verso, você tem que colocar a espécie 2, os dois lados, então aqui, ó, então vamos lá, e qual o cuidado que eu vou ter pessoal agora? Qual o cuidado que eu tenho que ter? Deixa eu, tá aqui, ó, o verso do cartão é diferente, não precisa ter 2, 2 marcas de corte, eu vou tirar dessa daqui, e vou mandar a minha impressão, o que é importante, o que é importante, tá fechado, ah, tem, só um instantinho, corta aqui meu editor, tá dentro da gaveta, tá fechada, viu, aí tô sem o cartão, tá dentro da gaveta, desculpa, continuando, mandei a minha impressão, pessoal, tá aqui, ó, tá aqui, do mesmo jeitinho que saiu, pego ela, como os lados, as laterais estão com o tamanho correto, então, é, esse tamanho, essas laterais aqui, elas não vão ter problema de casamento, o grande problema que você vai ter, que você vai ter, provavelmente é isso, porque esse problema também não é só do desajuste da impressora, vamos dizer, você corta um papel, é, você corta um papel que vem com um milímetro a mais, essa diferença vai acontecer, então o que eu faço aqui, ó, no bypass, a impressão, que sempre a impressão é a parte de baixo, eu vou confirmar aqui, que eu, agora o papel é espesso 2, ó, vamos lá, puxou, veio, ó, vem aqui, e, bem casadinha, vou passar o corte aqui no estilete rapidinho, pra vocês darem uma olhada, mas só de olhar de longe aqui, a gente já consegue perceber, só quero saber como é que eu vou fazer para cortar, só com a mão, vamos lá, vamos tentar aqui, que tem essa aqui não, que chegar, a gente pega aí, eu não vou cortar todo, vou só precisar dar um corte, vou, vamos lá, vou tentar, cortar com a mão só, não vou conseguir, né, vou cortar aqui no meio, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é melhor cortar o vídeo, pessoal, daqui a pouco volta, o cartão cortado aqui, vai ser difícil com a mão só, aí com um corte só, pessoal, cortei aqui, e por incrível que pareça, ela vai casar, com facilidade, no verso do cartão, deixa eu fazer outro corte aqui pra vocês, principalmente nessa última parte, eu consigo te fazer feliz, eu te fiz chorar, pra mostrar, pra mostrar, pessoal, que o negócio é bem casado mesmo, eu já nem tirei o corte, cheguei aqui, quando eu viro, ó, chuchu, beleza, coisa de, se você olhar, é negócio de meio milímetro, ou até menos que, mas aí com certeza, vocês não teriam nenhuma, dificuldade, de colocar um arquivo desse, pra, pra casar, pra qualquer outra finalidade, que você queira, o nosso aqui foi cartão de visita, o seu pode ser qualquer outro, tipo de impressão, beleza, essa foi a dica de hoje, aqui na gráfica rápida, atitude impressa, se gostou do vídeo, curte, comenta, pra novos vídeos, caso você queira, e até a próxima, e até a próxima.